Vossa Excelência ontem disse no antagonista, agora pegamos o governo, a máscara caiu, diz Osmar Aziz, é o antagonista dizendo. Então, então, então tem que... Não, 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 máscara caiu, eu nunca disse isso, não tem isso aí, não é verdade. Tem que chamar a atenção do antagonista. Não, eu não vou chamar a atenção de ninguém. Nós precisamos. Agora, senador Jorginho, eu lhe asseguro que eu nunca disse que a máscara caiu, eu dei... Pode procurar todas as entrevistas que eu dei ao vivo ontem. Mas essa frase não é sua, presidente, quando o senhor disse... A máscara caiu, não. Não, não, o que o senhor disse, está no antagonista, o senhor disse assim, agora pegamos o governo. Não, não tem essa, não tem essa, eu nunca disse isso. Então, o antagonista... Eu nunca disse isso, eu não posso dizer isso. Está escrito no antagonista. Tudo que o antagonista escreve... Não tem que chamar a atenção só dele. Não, eu não vou chamar a atenção de ninguém, tem 500 entrevistas, eu nunca falei isso.